Hoje a gente vai falar sobre memórias cache em sistemas paralelos. Antes da gente falar sobre cache em sistemas paralelos, é legal a gente dar uma base e recapitular quais são esses princípios básicos de funcionamento de uma cache. Mas antes da gente falar sobre quantos blocos tem uma cache, o que é um cache hit, o que é um cache miss, é legal a gente entender por que a gente fala tanto de cache, por que a gente se preocupa tanto com a cache, por que eu estou usando memória cache, afinal? Bom, nós, programadores, a gente quer uma quantidade ilimitada de memória rápida, a gente quer ter uma quantidade muito grande de memória que a gente possa acessar cada vez mais rápido, para que o nosso programa demore menos para rodar, já que eu tenho uma latência menor. Acontece que, felizmente, a gente não pode ter isso, já que essas memórias que são mais rápidas, elas são muito mais caras por bit. Então, dá para a gente ter uma comparação do disco magnético, por exemplo, que demora até 20 milhões de nanosegundos, ele custa, em média, 10 centavos de dólar por gigabyte, mas considerando os preços em 2012. Já a tecnologia de SRAM, que é a tecnologia que a gente usa em memórias cache, que demora muito menos, 0,5 a 2,5 nanosegundos, elas custam de 500 a 1.000 dólares. Então, é uma diferença de preço muito grande. Então, a gente não consegue ter uma memória cache gigantesca, para que o nosso código funcione super rápido, já que ela tem um tempo de acesso muito menor. O que a gente faz para solucionar isso, então? A gente vai criar a ilusão de que eu tenho uma memória muito grande, que eu posso acessar tão rápido quanto uma pequena. Isso é só uma ilusão. Isso é uma ilusão criada com as memórias cache. Elas conseguem criar essa ilusão, porque elas são memórias que têm essa latência bem pequena, elas estão junto com o processador. E elas criam isso usando o princípio de localidade temporal e localidade espacial. Esses dois princípios, eles já estão super presentes nos códigos que a gente faz, então, com certeza, todo mundo que está aqui já fez um código que usa localidade temporal e espacial, mesmo que você não tenha usado isso conscientemente. Como, por exemplo, esse código em que a gente tem, é uma reutilização dessa variável são. Então, a gente tem uma localidade temporal. A gente reutiliza esse dado. A gente usa o sum de novo para fazer a acumulação, e na próxima iteração usa ele de novo, assim como a gente está reutilizando a variável i ali no meu for, né? E o conceito de localidade espacial é algo que está super presente também. Então, nesse exemplo, a gente está percorrendo os valores do meu vetor a, e eu vou percorrer o valor, eu vou acessar o meu valor i, e logo em seguida eu vou acessar i mais um. Então, eu tenho essa localidade espacial de acessar um dado que está muito próximo na memória. Então, são coisas que elas são, elas já são meio que inerentes dos programas que a gente tem. Então, a cache, ela usa isso a seu favor, para ser uma memória que é pequena, mas que ela é inteligente. Então, ela tem essa ilusão de ser uma memória, de eu ter essa memória maior, que eu tenho tempo de acesso, que eu estou conseguindo, de alguma forma, meio que mitigar essa latência que eu tenho. Porque se eu tivesse que buscar o dado toda vez na minha memória principal, ia demorar muito. Então, eu estou criando essa ilusão de que é um pouquinho mais rápido. Tá, como que eu vou, como que isso funciona, então, né? Como que eu busco um dado na minha cache? Como que eu, como que essas caches funcionam? Elas são, então, indexadas por índices. Esses índices, eles são extraídos do meu endereço, do meu endereço, do endereço que eu estou querendo acessar, que eu estou querendo buscar. Esses índices nada mais são do que o número da minha linha, o número de linhas que eu tenho. A minha tag, então, é o resto do meu endereço, que é usado para fazer a comparação do valor, para saber se é o valor que eu realmente estou buscando. E aí, eu também tenho blocos na minha cache, né? Uma cache com um único bloco não ia ser tão eficiente, porque eu desprendo de muita energia, de muita latência para buscar esse bloco. Então, se eu tivesse um único dado na minha linha de cache, não ia ser tão eficiente quanto eu ter blocos. Então, eu busco já vários blocos, e esses blocos são sempre múltiplos de 4 bytes. Aqui a gente tem uma ilustração, então, de como funciona. Eu tenho aqui em cima meu endereço de 32 bits. Eu tenho uma cache com 1024 linhas. E para acessar e indexar essas linhas, eu vou usar meus 10 bits menos significativos. Por que 10? Porque 10 é o que eu preciso para representar 1024. Então, eu uso esses 10 bits, indexo a minha linha. A minha tag é composta de 20 bits. Esses 20 bits eu vou usar para fazer a comparação, para saber se está. Eu estou indexando essa linha. Mas o que tem nessa linha é o dado que eu quero mesmo. Então, eu vou fazer essa comparação com a minha tag. E esses últimos 2 bits, que é o que a gente chama de offset, ele é usado para buscar o bloco. Então, nessa cache aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 blocos. Então, eu preciso de 2 bits para buscar eles. E aí, eu tenho o meu dado, eu tenho o meu hit, eu tenho o meu miss. Eu mostrei para vocês uma cache, então, que ela é mapeada diretamente, onde cada local da memória é mapeado para exatamente um local na minha cache. mas eu tenho outros esquemas também, como totalmente associativo, que é onde um bloco pode ser posicionado em qualquer local dessa minha cache. Eu tenho o associativo por conjunto, que é onde cada linha tem um número fixo de conjuntos e eu posso alocar o meu bloco nesse número fixo de conjuntos que eu tenho. A gente vai ver, então, um exemplo de se funcionando para esses três esquemas, mapeamento direto associativo por conjunto, nesse exemplo com duas vias, e totalmente associativo. Eu vou fazer esse exemplo, então, acessando o dado 0, 8, 0, 6 e 8, exatamente nessa ordem. Quando eu faço, então, a busca do meu dado 0 na minha cache de mapeamento direto, eu vou resultar em um miss. Como eu indexo ela com os dois bits menos significativos, eu vou buscar aqui na primeira linha, vou retornar o meu miss e vou colocar esse dado na minha cache. Quando eu acesso a minha cache associativa por conjunto, eu vou ter um miss também, vou adicionar o dado na minha cache, e na totalmente associativa, como o dado não está lá, vou retornar o miss e vou colocar o meu dado na cache. Quando eu estou acessando o meu segundo dado, o 8, eu vou acessar com os dois bits menos significativos, 0, 0, a minha cache de mapeamento direto, então, ela vai cair na mesma linha que caiu o dado 0. E como a tag não bate, o meu dado não está lá. Então, eu vou retornar o miss e vou colocar o dado. Na associativa por conjunto de duas vias, eu não tenho esse dado, que está aqui na primeira linha, e eu adiciono ele aqui no meu segundo conjunto e retorno o miss. Na totalmente associativa, eu vou adicionar o dado na minha próxima posição vazia. Quando eu for acessar o 0 novamente, eu vou usar o 0, 0 aqui, as duas últimas posições, para acessar a cache de mapeamento direto. Como eu tinha colocado o 8, eu vou retornar o miss, já que meu dado não está lá. Na associativa por conjunto de duas vias, eu vou ter um hit, já que o meu dado está aqui. Eu tenho o 0, que eu vou usar para indexar, então, eu acesso a minha primeira linha. Eu tenho a minha tag com 3 bits, que batem com o dado que eu tenho, então, eu tenho um hit. E na totalmente associativa, eu tenho um hit também, já que o meu dado está aqui. Agora, quando eu for acessar o dado 6, eu vou usar as duas últimas posições para fazer o meu mapeamento direto, então, um 0, venho aqui para a minha terceira linha. Tenho um miss, meu dado não está lá. Na associativa por conjunto de duas vias, eu tenho um miss também. E eu estou acessando a primeira linha, que é a posição 0. E aí, eu tenho o quê? Eu tenho as minhas duas posições ocupadas. Nesse exemplo, a gente está usando a política de LRU, que é Less Recent Used, Então, eu vou retirar dessa minha cache o meu dado menos recentemente usado, que nesse caso é o 8. Então, eu substituo o 8 que estava aqui pelo valor do 6. E na totalmente associativa, eu não tenho meu dado 6, eu vou retornar um miss. E agora que eu estou acessando de novo o 8, eu vou ter um miss no mapeamento direto, vou ter um miss na associativa por conjunto de duas vias, porque eu tinha acabado de substituir o 8 aqui pelo 6. E no totalmente associativo, eu tenho meu valor 8, então eu retorno o hit. No final do dia, o meu mapeamento direto teve o pior desempenho. Ele teve 5 miss. O associativo por conjunto de duas vias teve 4. E o totalmente associativo teve 3, que é o melhor desempenho possível, já que eu estou acessando 3 dados diferentes, né? O 0, 8 e o 6. 3 miss é o mínimo que eu espero que aconteça. Então, esses esquemas, eles influenciam no desempenho final que a gente vai ter de quantidade de taxa de miss, de taxa de hit. E o comportamento da aplicação, ele influencia muito também em quantos miss eu vou ter. Então, se você fizer um programa que não usa conceito de... o princípio de localidade espacial e temporal, você vai ter uma taxa de miss muito grande também, né? Então, tudo isso influencia. Agora que a gente sabe como que a cache funciona, a gente vai entrar na parte de arquiteturas paralelas, entendendo como que essas caches funcionam e como que eu vou garantir que está tudo funcionando da forma que deveria quando eu tenho múltiplos cores ou multiprocessadores. Em multiprocessadores, então, quando eu tenho só um processador ou um core, eu simplesmente invalido esse dado que eu tenho na minha cache e isso garante que eu não vou reutilizar ele, né? Mas quando eu tenho vários processadores, eu vou ter vários caches, já que cada um vai ter a sua cache privada. Então, pode existir múltiplas cópias do mesmo dado em cada uma dessas caches. Então, eu posso não ter nenhuma cópia, eu posso ter uma, ou eu posso ter, no caso de N processadores, N cópias. Então, eu tenho que garantir que essas cópias que todo mundo tem são cópias válidas. Se eu for usar isso, é uma cópia válida e é uma cópia que condiz com os valores que os outros processadores estão alterando também. Então, para isso, a gente vai usar Coerência de Cache. Aqui a gente tem o exemplo real, então, é o processador da Intel, que tem seis cores e aí cada um deles tem o seu nível de L1 privado, L2 privado e a L3 compartilhada entre os cores. Então, tá, vamos considerar aqui. Eu tenho um processador A, um processador B com a sua respectiva L1 e a sua respectiva L1. O meu processador A, ele quer fazer, quer atribuir 15 no dado X. Então, ele vai buscar esse dado da memória que não está na sua cache. Na memória, ele estava com o valor de 0 e aí ele vai alterar para 15. Logo depois, o meu processador B, ele faz uma leitura desse valor que na memória estava como 0. Então, a sua cache vai estar como 0. E nota que, nesse modelo, eu posso alterar, o meu processador A pode alterar quantas vezes ele quiser o valor de X, o meu processador B pode dizer quantas vezes ele quiser o valor de X e ele vai continuar dessa forma. B sempre vai ter o valor de 0 se ele continuar além. Isso, então, é incoerente. Coerência, então, é definida como qualquer leitura de um item de dados tem que retornar o valor escrito mais recentemente desse item. Essa é uma definição muito simplificada do que é coerência e dessa definição a gente consegue extrair duas coisas que são muito importantes. Coerência e consistência. Coerência, então, vai nos dizer que valores podem ser retornados por uma leitura. Então, quais são os valores que eu posso retornar e quais eu não posso? Já a consistência vai nos dizer quando um valor escrito vai ser retornado por uma leitura. Então, coerência é tudo sobre o quê e consistência sobre quando eu estou realizando essas operações. Coerência, então, ela é garantida por algumas premissas. Então, a gente pode dizer que o nosso sistema é coerente sem. Primeira premissa. Uma leitura por um processador P para um local X que logo em seguida tem uma escrita pelo mesmo processador X pelo mesmo processador P. A X, sem que não tenha escritas por outro processador entre essas operações, sempre vai retornar o valor escrito por P. Então, vamos considerar um exemplo onde eu tenho meu tempo, eventos que estão acontecendo e eu tenho um processador 0 e um processador 1. Eu tenho a minha cache P0 e minha cache P1 e o valor desse valor X na minha memória. Então, no meu tempo 0, eu tenho o valor 0 na minha memória. no meu tempo 1, meu P0 está lendo esse valor de X que é 0 colocando na sua cache. O P1 está lendo esse valor de X colocando na sua cache. E aí, no tempo 3, esse P1 está armazenando 1 em X. Então, ele está alterando esse valor. Esse princípio ele nos diz que se no momento 4 meu P1 vai ler esse valor de X, ele vai sempre ler esse valor de 1. ele não vai, por exemplo, ler o valor de 0 que era o valor antigo. Essa é a nossa primeira premissa. A segunda nos diz que uma leitura por um processador ao local X estou lendo o valor de X que logo em seguida tem uma escrita por outro processador diferente desse primeiro a X vai retornar o valor escrito de se a leitura e a escrita forem suficientemente separados no tempo e nenhuma outra escrita em X ocorrer entre os dois acessos. O que isso quer dizer? Que se o meu P1 armazenou 1 em X e logo em seguida o meu outro processador ele vai fazer essa escrita eu tenho que achar um jeito de invalidar esse dado que está na minha cache do P1 para dizer para ele que esse dado não é a última versão versão mais atualizada que a gente tem. Quando ele diz suficientemente separados no tempo quer dizer sobre o tempo de acessar o barramento o tempo dessa operação realmente ser concretizada considerando a latência do barramento considerando esse tipo de coisa. A nossa terceira premissa então a gente diz que as escritas no mesmo local elas são serializadas. Então se logo depois desse meu P0 armazenando 1 em X se o meu P1 armazenar 2 em X os processadores que lerem esse valor se PN ler esse valor de X ele vai ler o valor de 2 e aí se o meu P3 ler esse valor de X ele vai ler o valor de 2 se o meu PN menos 1 vai ler o valor de 2 também. Isso é muito sobre a forma como isso está sendo interpretado pelo hardware a sequência com que as operações estão chegando no processador isso não garante que a sequência que você escreveu as suas operações no código vai ser a mesma que está sendo executada só garante que a sequência que está sendo executada no processador vai ser vista por todos os cores da mesma forma então tá pra gente garantir que multiprocessadores são coerentes a gente tem que garantir que haja uma migração e uma replicação migração é sobre eu conseguir mover esse dado pra minha cache local e aí eu consigo acessar ele com uma latência muito menor e a replicação que eu tenho uma cópia desse item de dados na minha cache local esses dois conceitos eles são essenciais pra que eu consiga garantir um bom desempenho no acesso de dados compartilhados então eu tenho que garantir que eu consiga trazer esse dado pra minha memória cache pra eu acessar ele rapidamente porque se eu não tiver essa migração eu vou ter que toda vez buscar na memória principal isso vai namorar muito então eu tenho que garantir migração e replicação e como que eu vou garantir isso? bom pra eu garantir que isso aconteça em sistemas multicore eu tenho que armazenar informações sobre qual é o status de compartilhamento desse meu bloco de memória se o bloco que eu tenho ele foi modificado se outra cache por exemplo modificou esse bloco que eu tenho esse valor que eu tenho é válido o bloco que eu estou alterando o valor ele está armazenado em mais de uma cache eu preciso informar pra essas outras cache que eu estou mudando que o valor que elas têm não é válido e pra fazer todo esse controle todo esse gerenciamento a gente usa protocolos de coerência de cache então a gente vai falar agora um pouquinho sobre quais são as técnicas que a gente tem vai exemplificar alguns tipos de protocolo então esses protocolos são tudo sobre acompanhar o estado de qualquer compartilhamento de blocos de dados eu tenho um conjunto de processadores eu tenho que acompanhar como que esses processadores estão manipulando esses blocos pra eu saber como que está esse estado e aí a gente tem diferentes técnicas pra isso a primeira delas é a técnica de snooping que é uma técnica assim traduzindo pro português é uma técnica de bisbilhotagem de mexeriquice de ficar metendo o nariz ali então ela é uma técnica baseada em broadcast pra você se comunicar então você manda uma mensagem pra todo mundo então todo mundo vai ficar ali de olho no broadcast bisbilhotando ali se a mensagem que está vindo ela é interessante ou não então o cachorrinho está ali só de olho pra saber se quem está chegando é o dono dele pra ele descer ou não se o que está passando por ali realmente é interessante ou não é nessa técnica então cada cópia desses dados de bloco tem também um status de compartilhamento e é com base nesse status que a gente faz todo o gerenciamento e a gente tem todos os controladores monitorando esse meio então tudo que acontece ali esses controladores estão monitorando estão bisbilhotando estão fazendo snooping e aí a gente tem outra técnica também que é baseada em diretórios que aí a gente tem esse status de compartilhamento armazenado em uma central e a gente não tem esse broadcast feito pra todo mundo a gente tem uma comunicação feita entre os cores mesmo então se eu sei que o meu dado tá no core x eu vou mandar uma mensagem pra ele falando ei fulano você tá com o dado mais atualizado a gente vai entrar em detalhes sobre esses dois protocolos a técnica de snooping então ela tem essa tag extra pra armazenar o status de compartilhamento todos os processadores vão monitorar o barramento e eles vão ficar olhando esse barramento pra saber se tem mensagem de invalidação se tiver uma mensagem de invalidação eu vou ter que checar se esse bloco ele tá na minha cache e aí eu vou ter que invalidar ele ou se tem uma mensagem de leitura e aí eu vou ter que ver se esse bloco tá na minha cache esse bloco que algum outro processador tá querendo ler tá na minha cache e se tiver eu tenho que ver se eu alterei esse valor que aí eu tenho que comunicar esse processador que eu tenho uma versão mais atualizada do dado que ele tá querendo esse é um protocolo então de invalidação de escrita aqui a gente tem um exemplo de dessa técnica usando o barramento de snooping com cache de writeback então a gente tem no meu momento é zero a minha memória com o valor de x em zero aí o meu a minha cpu vai ler esse valor de x ele vai dar falha de cache porque é a primeira vez que eu tô lendo vou armazenar na minha é na minha cache a a cpu b vai ler esse x vai dar falha de cache também porque tá lendo pela primeira vez e vai armazenar o zero a cpu a vai escrever um em x e aí nesse processo de escrever um ela vai mandar uma mensagem no barramento falando todo mundo que tem a cópia de x invalida e aí a minha cache b que tava com esse dado de x invalidou esse dado que ela tinha então quando ela for fazer a leitura de x logo em seguida ela vai dar falha de cache pra x e aí nesse processo de falha a minha cpu vai alterar vai fazer essa alteração na memória e todo mundo vai ter a cópia atualizada dos dados de novo existem vários sabores pra gente implementar esse tipo de protocolo de snoop e o mais simples dele é utilizando três estados então é o protocolo que a gente chama de msi ele é o protocolo mais simples que permite que multiploscópios desse bloco existam ele tem então esses três estados modified shared invalid que dá o nome do protocolo msi o status de modified ele diz que aquele bloco que tem esse status de n é a única cópia válida em todas as caches então eu fiz de alguma forma um write naquele dado e essa única cópia é a cópia que vale é um valor diferente do valor que está na memória o meu estado de shared o s ele diz que eu tenho uma cópia válida é o mesmo valor que está na memória mas outras caches também tem esse dado já o inválido é quando eu não tenho um valor que eu posso usar esse valor não pode ser usado porque ele é diferente da memória então eu tenho uma cópia inválida esse protocolo então ele é controlado usando esse fluxograma de essa máquina de estados e aí eu tenho meus três estados modified shared e invalid e aí eu tenho várias operações que podem acontecer então meu processador pode fazer um read pode fazer um write meu barraman pode me mandar um read pode me mandar um read exclusive pode me mandar um flush da memória e aí conforme o status que eu estou essas leituras vão me fazer migrar nesse diagrama de estados então se eu tiver aqui no meu status de modificado por exemplo e de alguma forma eu ler um bus um bus read eu tenho que invalidar esse dado tenho que fazer flush de memória tenho que migrar nessa máquina de estados para que eu volte para esse estado de estado de shared então é tudo sobre isso se eu tiver no shared por exemplo e eu fizer um um write eu enviar um processor write ou um bus read exclusive eu vou mudar para esse estado de modificado então a gente vai ver agora na prática como esse diagrama faz com que eu garanta essa coerência a gente vai considerar aqui que eu tenho três processadores P1, P2 e P3 cada um com a sua cache eles tem aqui o o seu snoop e o barramento e a minha memória então eu tenho várias ações que eu vou executar eu vou fazer a leitura meu P1 vai fazer uma leitura meu P2 vai fazer uma leitura logo em seguida meu P3 vai fazer uma escrita e meu P1 vai fazer uma leitura então aqui a gente considera a mesma variável x, y, c mas a mesma variável eu tenho meus estados de modified shared inválida então quando meu P1 vai fazer uma leitura ele vai enviar essa operação de leitura meu barramento vai informar para todo mundo vai mandar um broadcast falando estou fazendo uma leitura da variável x por exemplo e aí como ninguém tem esse dado eu coloco esse dado na minha cache e continuo a minha execução meu P2 vai fazer uma leitura então ele vai mandar essa leitura meu barramento vai enviar essa leitura meu P1 vai receber essa leitura ele sabe que o dado dele está ali na cache mas está como shared então está tudo bem eu coloco esse dado na minha cache do P2 logo em seguida eu vou fazer uma escrita e as coisas mudam um pouquinho meu P3 vai fazer uma escrita ele envia então essa requisição envia o broadcast cache para o barramento as minhas caches P1 e P2 que tem esse dado como shared recebe esse bus read exclusive e aí como elas estão aqui no estado de shared e elas recebem esse bus read exclusive as duas vão para o estado de inválido e aí a minha cache P3 vai ter esse dado modificado já que ele fez um write e aí fica tudo bem até que o meu P2 quer acessar esse dado então ele acessa essa cache está com esse valor de inválido e aí eu vou ter que modificar esse valor vou ter que ter a versão mais atualizada dele então se eu estou aqui no meu inválido e eu quero fazer um read eu vou ter que primeiro cuidar da minha versão que está modificada então se eu estou aqui no modificado e recebo esse bus read eu vou ter que primeiro atualizar o valor da minha memória passar por status de shared de novo fazer um flush na minha memória e depois eu vou conseguir ter esses dois dados válidos de novo o meu P1 como ele ainda não acessou esse dado ele ainda está com uma cópia inválida assim que ele acessar ele vai fazer todo esse processo de carregar o dado de novo esse protocolo MSI então ele é um dos jeitos de implementar mas a gente tem outros protocolos também como MSI que a gente tem estado de exclusive também a gente tem o MOSI que a gente tem o exclusive e o walnut e esses protocolos MSI eles são um ótimo modelo mental pra gente entender como as coisas funcionam então a gente consegue por meio de exemplos assim entender como que essa cache ela consegue essa coerência mas esse protocolo de snooping ele não é um protocolo escalável então ele utiliza muito o tráfego do barramento e aí quando a gente começa a usar 8, 16 cores essa latência de espera do barramento ela fica muito alta isso diminui a minha largura de manda e eu acabo não tendo uma eficiência tão grande por conta disso ele não é um protocolo escalável então a gente tem outros jeitos que a gente pode implementar a gente tem outras tecnologias pra implementar de protocolo então a gente estava vendo uma arquitetura uma né com esse protocolo de snooping e agora a gente vai ver outra tecnologia que é o protocolo baseado em diretório em uma arquitetura numa que é onde cada processador vai ter a sua fatia de memória e aí nota que o tempo pra acessar a sua memória local é muito menor do que o tempo pra acessar uma memória de um nodo vizinho então a gente tem um modelo baseado em diretório então eu vou explicar o modelo full map mas a gente tem outros sabores pra ele também e esse exemplo que eu vou usar é um exemplo do Cicinuma então eu vou mostrar pra vocês que tem outros jeitos que a coerência é feita de outras formas mas esse exemplo que eu vou mostrar é o Cicinuma então nesse modelo de diretório o diretório ele então vai conter o estado de cada bloco se ele foi modificado ou se ele é inválido então por exemplo eu tenho a minha entrada pro bloco B no meu diretório e aí olhando pra essa entrada eu sei que o nodo 1 e o nodo 3 eles tem uma cópia desse bloco já o nodo 0 o nodo 2 e o nodo 4 não tem essa cópia então eu tenho protocolos onde esse meu diretório ele é central onde eu tenho emprestadores caches a rede de interconexão esses diretórios que são centrais pra todos os blocos e eu tenho diretórios que são eles são presentes em cada memória que eu tenho então nessa arquitetura Cicinuma eu tenho processador cache memória pra cada nó e eu vou ter um diretório pra cada memória dessa então esses diretórios então esse modelo de diretório ele classifica os nodos em três tipos que são o nodo local que é quem está realizando essa requisição tem o home note que é quem contém esse bloco e esse diretório associado então é aquele nodo que eu estou tentando me comunicar é o meu nodo vizinho que tem o dado e eu tenho o remote que é algum outro nodo que pode estar associado que contém uma cópia desse bloco também e aí pra esse protocolo eu tenho três estados o inválido o dirty que é sujo e o compartilhado então aqui a gente vai considerar por exemplo uma arquitetura sissi numa com três nodos e aí a gente vai considerar que eu tenho o meu primeiro nodo que é o meu nodo local quem está fazendo a minha requisição eu tenho meu home node que é quem contém o dado e eu tenho meu remote node que ele tem uma cópia inválida desse dado essa parte é importante ele tem uma cópia inválida então esse meu local node ele está tentando fazer um read desse dado e aí ele vai enviar essa requisição de readme pro meu nodo home pra quem tem esse dado e aí esse meu home node ele vai dar um readme por quê? porque eu tenho um nodo remoto que tem uma cópia inválida então eu tenho que pegar essa cópia do meu remote node mais nova e atualizar o meu home node então eu vou enviar essa requisição pro meu home node ele vai receber essa requisição a minha cache do home node vai receber essa requisição e aí ele vai atualizar esse valor vai fazer um look up da cache vai fazer um reply dessa mensagem pro meu home node com esse valor atualizado meu home node vai primeiro atualizar o seu valor atualizar esse dado não como inválido mas como válido agora e ele vai fazer um reply pro meu local node que é quem fez a requisição desse dado e aí o meu local node recebe esse reply e aí finalmente ele acessa esse dado nota que diferente do protocolo de snooping em que a gente enviava mensagens de broadcast pra todo mundo nesse protocolo a gente se comunica com os nodos que a gente precisa a gente sabe quem são os nodos e a gente se comunica transmitindo essas mensagens node a node essa arquitetura que a gente mostrou o exemplo é a Cicinuma então ela garante essa coerência de cache no hardware como eu mostrei pra vocês com o protocolo de diretório e aí a gente tem outros tipos de arquitetura como a Coma que garante também a coerência em hardware mas ela tem outra estratégia que faz atualização simultânea de vários nodes de vários nodes que eu tenho e o NCCinuma que é onde não existe essa coerência ou simplesmente é uma arquitetura que eu não tenho cache e o SCinuma que é onde a minha coerência não é garantida pelo hardware mas sim pelo software e aí a gente viu que ótimo eu tenho essa coerência mas a coerência sozinha ela não basta lembra que a gente falou sobre coerência e consistência então a gente tem que se preocupar com a consistência também então aqui a gente dá um exemplo bem claro sobre isso então a gente tem o processador A e o processador B o processador A está escrevendo 1 em A que inicialmente tinha o valor de 0 o processador B está escrevendo o processador está escrevendo o valor 2 em B que inicialmente tinha o valor 0 e aí o meu processador 2 está printando B e printando A quando a gente analisa isso a gente percebe que eu posso ter uma execução em que eu tenho o meu processador 2 printando 0 e 0 se ele executar essas operações antes do processador 1 eu posso ter uma execução onde eu estou printando 1 e 0 se eu printar o valor de B logo depois o meu processador 1 faz esse write de 1 e eu printo o valor de 1 ou eu posso ter uma execução onde eu tenho 1 e 2 que meu processador 1 realizou essas operações e logo depois eu printei elas então a minha coerência de cache ela não garante que todos os processadores estão ele garante que todos os meus processadores estão vendo o valor novo mas não se preocupa com a ordem que isso acontece então isso é bem claro nesse exemplo então eu estou fazendo uma leitura de B e aqui eu tenho o write de B então depois que esse write acontecer a minha coerência garante que todos os processadores estão vendo esse valor 2 mas não garante que se eu quero printar 2 isso aqui vai acontecer antes da minha escrita então isso é o que a gente chama de consistência então essa consistência sequencial não interessa a ordem que as operações são emitidas ou completadas o que interessa é que elas apareçam de uma maneira que satisfaça as restrições da minha definição então se no meu problema eu quero que o valor printado seja 1 e 2 eu como programador tenho que garantir essa consistência sequencial eu vou fazer isso como? eu vou fazer isso garantindo a ordem do meu programa então eu vou colocar uma barreira eu vou colocar uma seção crítica eu vou garantir que essa ordem que o meu problema demanda seja garantida eu vou garantir a atomicidade das minhas instruções então se cada processador só pode escrever uma vez naquela variável eu tenho que garantir que essa seção é uma seção crítica só um processador vai escrever vai adicionar 1 por exemplo naquela variável e outra coisa que a gente já viu em aula e que é muito bom da gente fazer também é evitar esse falso compartilhamento a gente viu isso em outra aula e é uma prática que a gente tem que tomar cuidado também então com tudo isso que a gente viu a gente consegue entender como que essa coerência acontece que ela é garantida pelo hardware e como que eu também não posso só contar com isso eu tenho que garantir essa minha consistência por meio de barreira de seção crítica de várias técnicas depende da da tecnologia que eu estou usando para fazer essa programação paralela tem que garantir a coerência e a minha consistência também é isso para a aula de hoje então essas são as referências que eu usei o livro do Renascido David Patterson algumas aulas disponíveis online e um paper também muito obrigada e aí